Música Fala galerinha, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo de como deixar a sua bonequinha que você tem em casa mais parecida com um bebê Rivalorn Se vocês ainda não assistiram o primeiro vídeo que eu fiz dessa série eu ensinei como deixar o corpinho mais articulado, deixar o corpinho mais molinho assim e eu vou explicar brevemente o que vai acontecer nessa série de vídeos A minha ideia não é fazer um reborn, construir um reborn até porque isso você precisa de muito talento, dom e de materiais específicos Quem faz o reborn, quem faz a arte reborn, são verdadeiros artistas galera O que eu estou fazendo aqui são dicas para crianças aprenderem a deixar a sua boneca um pouco mais real deixar a brincadeira um pouco mais real E também lembrando que todas essas dicas e tutoriais vocês devem pedir ajuda do seu pai, da sua mamãe ou de um adulto responsável, beleza galera? Porque as vezes você vai precisar mexer com cola, com tesoura Então mostra esse vídeo para o seu papai, para a sua mamãe, peça ajuda e não faça nada sozinho Beleza galera? Então agora eu vou começar mostrando para vocês esse meu bonecão aqui que eu ainda não decidi se vai ser um menino ou uma menina Eu já tinha mostrado para vocês no último vídeo Ele estava usando uma roupinha vermelha que parecia mais uma roupinha de menina Então hoje eu resolvi me vestir ele de azul Para que vocês me ajudem a decidir se ele tem cara de menino ou se tem cara de menina Eu ainda estou bastante em dúvida Ele está usando essa roupa bem legal, eu acho super legal essa roupa E esses tênis aqui são do Denis galera Se vocês assistiram o vídeo da Baby Alive que ela mostra o amiguinho da Sofia Esse tênis aqui é do amigo da Sofia, do Denis Ele emprestou, tá? Não tem problema Bom, e se vocês leram o título desse vídeo Vocês sabem que hoje eu vou ensinar como colocar chupeta magnética numa boneca simples galera Eu vou ensinar uma maneira super fácil de colocar chupeta magnética Lembrando mais uma vez, peça ajuda de seus pais ou de um adulto responsável Eu vou começar então tirando a roupinha dele Que é uma coisa que eu vi que vocês gostaram bastante também Quando eu faço vídeo trocando a roupinha dos bebês Eu não sabia que vocês gostaram tanto de vídeos assim galera Deixa eu tirar aqui agora a roupinha dele Já tirei o casaquinho Agora eu vou tirar com os tênis Para conseguir tirar essa calça Essa calça é muito legal, não é? Ela parece, sei lá, de veludo É um tecido super legal Eu sempre visto os bebês com o tip top por baixo Com esse body Eu acho que o body para o bebê é tipo igual a cueca ou a calcinha para um adulto, né? Eu acho que é a peça da roupa que vai mais pertinho do corpo Então eu sempre coloco o body antes de colocar uma roupinha Agora eu estou tirando o body Um body branquinho, bem bonitinho Pronto Eu ensinei a fazer esse corpinho articulado aqui no outro vídeo galera Então se você quer aprender como deixar o corpinho da sua boneca mais articulado desse jeito É só assistir o outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição E também vai aparecer aqui em cima nos cards Mostra para ele onde vai aparecer Isso, aqui em cima nos cards Como deixar esse corpinho Nos comentários do meu outro vídeo Muita gente estava me pedindo que eu ensinasse como trocar o corpinho da boneca Já que eu troquei o corpinho dessa aqui Vocês também queriam aprender como trocar, né? Ele veio com esse corpinho aqui na verdade Como vocês podem ver é um corpinho bem menor E eu coloquei esse corpinho aqui que é mais longo E como eu não gravei o vídeo fazendo essa troca Eu prometo para vocês que quando eu for trocar mais uma vez Eu gravo o vídeo Eu vou comprar um corpo de bebê reborn de verdade Só para trocar esses membros aqui Colocar essas perninhas, o braço e a cabecinha Num corpinho articulado de bebê reborn Então quando eu comprar o corpinho Pode deixar que eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês Como fazer essa troca Beleza galera? Então nesse vídeo eu vou ensinar como fazer a chupertinha magnética Alguém tinha me perguntado nos comentários do vídeo também Como retirar o lacre Porque normalmente eu já mostro sem o lacre, né? Primeiro então eu vou mostrar para vocês o que é o lacre O lacre é isso daqui que prende a cabeça da maioria das bonecas Se não for isso daqui normalmente é um barbante também E como tirar o lacre? É muito simples galera Você vai precisar de uma tesoura ou de um alicate E você vai cortar essa parte aqui do plástico Não é o tecido galera É só a parte do plástico Aquele pedacinho de plástico que eu já mostrei para vocês É só deixar assim a tesoura E pronto, já cortou Lembre sempre de pedir autorização dos seus pais E de pedir ajuda também para eles, tá bom galera? Não vá fazer nada sozinho Agora eu retirei o lacre O lacre é esse aqui E agora eu vou tirar a cabecinha Ó, como sai fácil Que bonitinha! Pronto Aqui está o corpinho Ele está bem cheio de espuma Porque eu pus mais espuma, né? Ele não é o corpinho original Como eu já falei Então agora eu vou ensinar como colocar a chupeta Como colocar o ímã na chupeta Bom galera, a primeira coisa que vocês vão fazer É escolher a chupeta Eu escolhi essa daqui azul Porque eu já tenho chupetas de ímã na cor rosa Então eu queria fazer uma para menino na cor azul Vocês vão ter que abrir a chupeta desse jeito Eu já deixei ela meio abertinha aqui Mas se vocês tiverem dificuldades Mais uma vez, peçam para os seus pais ajudar Você tem que puxar assim forte E aí ela vai sair essa parte aqui, tá? Aí agora você vai conseguir tirar essa parte do bico Isso daqui você pode guardar Porque pode usar para algum outro tutorial Então guarde essa borrachinha aqui, tá? Caso você não consiga abrir desse jeito Você vai precisar cortar Aí é só pegar a tesoura E cortar a parte da borracha que fica aqui na frente Eu já reparei Que depois quando ela estiver fechada Essa parte de plástico vai ficar meio alta Vai ficar para fora E eu não quero que isso aconteça Então eu vou cortar E pronto, já cortei Se a sua também ficar para fora Corte Agora é só encaixar de volta Pronto Ficou assim, tá? Sem a borrachinha E ela precisa ficar lisa, ó Não pode ter nenhuma elevação Agora nós vamos colar o ímã aqui nessa parte E para colar eu vou utilizar a cola Super Bonder Mas se você tiver cola, por exemplo, cola quente Pode ser também, galera Só deixe que ela fique bem firme Em alguns tutoriais também Você pode usar cola de silicone Eu vou colocar uma gota de cola E agora vou deixar aqui para que cole bem Galera, nunca utilize cola Super Bonder Sem autorização dos pais de vocês, beleza? É uma cola super perigosa Se ela escorrer no seu dedo Vai colar, vai grudar Pode até queimar e machucar, tá? Então não mexa em cola Super Bonder Sem autorização dos pais de vocês Eu costumo insistir com esse tipo de coisa Porque aí às vezes a criança pode pensar Ah, eu sei fazer sozinha Não sabe, tá galera? Eu sempre falo Peça ajuda dos seus pais Agora a gente vai deixar a chupeta aqui Descansando Deixando a cola secar E vamos colar dentro da cabeça do bebê A outra parte do ímã O outro ímã, tá bom galera? Esse ímã aqui eu comprei em casa de material de papelaria, tá? Eu comprei em papelaria Mas tem um ímã também específico para bonecas reborn Esse ímã aqui, ele é bem forte Ímã de geladeira provavelmente não vai servir, galera Então procure um ímã que seja bem forte De preferência que seja redondinho assim, ó Que vocês já sabem que ele já é mais forte Tá? Agora você vai precisar colar do lado oposto Dentro da cabecinha do bebê reborn Porque vocês sabem O ímã tem um lado que ele cola E tem um lado que ele não cola Então você vai ter que colar Com esse lado oposto aqui, tá? Então coloque o seu dedo assim Para você lembrar qual é o lado oposto E agora você vai passar cola Desse lado aqui, ó Agora você deve posicionar Exatamente na altura da boquinha do bebê Então você já tem que ter tirado a cabeça dele E procurado onde é a altura certinho da boca Eu estou posicionando aqui dentro da boca Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu vou tentar mostrar para vocês O ímã está exatamente aqui nessa região Eu acho até que vocês conseguem ver um pouco a sombra dele, ó Por dentro da boca Agora eu vou ficar segurando até que ele seque Para que ele não cole em outro lugar Porque se, por exemplo, ele colar aqui ou aqui A chupeta vai ficar na bochecha dele E a gente não quer isso, né? A gente quer que a chupeta fique bem na boca do bebê E agora que a cola já secou Vamos fazer o teste Aqui está a chupetinha Com o ímã também já colado Vamos ver Tcharam! Olha só, galera, ó Como funciona bem, ó Bem bonitinho, não é? Combinou com os olhinhos dele Olha só, os olhinhos dele são bem azulzinhos Combinou essa cor de chupeta Olha como fica bem certinho no rosto, galera Bem legal, não é? Tome cuidado para ver se o seu ímã Não está deixando nenhuma marquinha aqui Na boquinha do bebê Se você quiser, você pode colocar um pedacinho de tecido aqui Para que ele não marque O meu não está marcando, ó Porque às vezes o ímã pode ser sujo, entendeu, galera? Então pode marcar E também não esfregue a chupeta na boca dele Para não descascar a pintura Ficou bem legal, não é? Agora eu vou ensinar como colocar a cabeça de volta no bebê Saiu um pouco da espuma aqui Estou colocando de volta Viram como esse bebê é bem gordinho? Porque ele tem bastante espuma dentro Agora você vai pegar um lacre Lembrando que o lacre que você tirou Não dá para reutilizar, galera O lacre que você tirou vai para o lixo, ó Olha só, ele é cortado e ele vai para o lixo Então você vai ter que utilizar outro lacre Você pode encontrar o lacre em lojas de materiais de construção Eu tenho essas cores aqui E eu vou utilizar um branquinho Aqui para colocar a cabecinha de volta no meu bebê Vamos colocar aqui o lacre É bem fácil de colocar, galera Desse jeito Ó, já passei Aí ficou essa ponta aqui para fora E essa daqui também Agora você deve colocar a cabeça do seu bebê de volta no lugar Desse jeito E agora unir os dois lados do lacre Uma parte vai ficar dentro da outra Olha só, galera Uma pontinha entrou por dentro da outra Daí agora você aperta Desse jeito Até que o pescocinho fique bem firme Eu não quero apertar muito Porque eu não quero perder esse movimento aqui do pescoço Igual o de bebê Quando ele é pequenininho ainda, né? Ele ainda não tem o pescoço muito firme Ó, vocês viram que sobrou todo esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui vocês podem cortar Pronto E a cabecinha dele já está de volta no lugar, ó E agora vamos colocar a chupetinha nova dele Olha só, galera Como ficou legal Bem bonitinho, não é? Galera, ao todo Eu acho que eu não gastei nem 6 reais Para fazer essa chupeta com imã Foi 1 real o parzinho de imã Essa chupeta aqui, se não me engano, foi 2 reais A cola eu já tinha em casa O lacre eu já tinha em casa Então foi bem baratinho fazer essa chupeta de imã, galera Então fica aí a dica Peça ajuda dos seus pais Faça também chupetas de imã para as suas bonecas Que a brincadeira vai ficar muito mais divertida E muito mais real Agora com o seu bebê Com uma chupetinha de imã Assim como os de bebê reborn Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir E escreva aqui embaixo nos comentários Qual a sua sugestão de vídeo Para o próximo vídeo Com essa série de fazer uma bonequinha E ficar mais parecida com o bebê reborn O próximo vídeo que eu queria fazer Seria o de colocar os cílios nela Mas eu acho que eu não vou fazer esse vídeo Porque eu quero também colocar o cabelo E eu acho que na hora de colocar o cabelo Eu vou ficar segurando muito assim a cabeça dela E posso sem querer tirar os cílios Ou estragar os cílios Então primeiro eu vou dar um jeito De colocar o cabelinho nela Para depois colocar os cílios Eu estou chamando de ela Porque ela é uma boneca, né? Mas eu ainda não sei se vai ser um menino Ou uma menina E vocês querem me ajudar a escolher, galera? Ele tem cara de menino Ou ela tem cara de menina? Escreva aqui embaixo nos comentários O que vocês acham que pode ser Menino ou menina Beleza, galera? Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se inscreva no canal Para não perder nenhum novo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau!